Oi gente, infelizmente hoje foi confirmada a morte de uma grande atriz, sucesso da TV Manchete e também da TV Globo nos anos 1980 e 90. Bia Gemma, ela participou de novelas como Tieta, Fera Radical, Cananga do Japão e brilhou muito. Bia faleceu no último 23 de junho, mas somente agora a família resolveu divulgar que ela faleceu aos 59 anos, vítima de um infarto fominante. Ana Beatriz Gêmeo era carioca e logo cedo se apaixonou pelo teatro. Passou pela TV Manchete, onde fez Domingo de Graça, Aperta o Cinto, Novo Amor. Na Globo, ela fez novelas como Tieta, Fera Radical, Zorra Total, Pacto de Sangue, entre vários outros trabalhos. Também participou de O Rico e Lázaro em 2017 na TV Record. Fez muito trabalho para o cinema, fez muito trabalho para o teatro, que era a sua grande paixão. Nas redes sociais, muitos fãs lamentaram a morte dessa grande atriz que dedicou parte de sua vida ao teatro carioca e brasileiro. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.